Para conseguir manter a exploração, para a classe dominante conseguir impor o sistema às demais classes sociais. Não basta forçar nada. Ela precisa fazer com que as pessoas se convençam de que o sistema é bom, de que não há outro possível, de que outro modo de trabalhar é assim, que é justo que o patrão fique com a maior parte da produção e etc. O conjunto das ideias e atitudes morais religiosas, jurídicas, políticas e filosóficas. Que na sociedade afirma os indivíduos em seus papéis, em suas funções e relações sociais. Chama-se ideologia. Ideologia é um conjunto de crenças, valores e atitudes culturais que servem de base e, por isso, se justificam até certo ponto e tornam legítimo o status quo. E freia os movimentos sociais para mudá-lo. Observe as imagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho